E um forte aplauso para Fernando Pimenta. Olá Fernando, melhor que esteja aceito o convite do PontoLeno.com. Obrigado e um prazer muito grande. Já esteja lá pronto? Já. O que é que te levas lá para além do sonho de 43 mil lineares? Essencialmente levo o sonho dos 43 mil lineares, a força deles e a vontade que temos de melhorar e de sermos melhores que os outros. Também um bocado do PontoLeno, levo a bandeira do PontoLeno, levo a bandeira de Portugal, que certamente vou hostear nas zonas onde vou estar. Primeiro vou estar na Polónia aqui no estágio ou na janela do quarto e depois na janela do quarto em Londres. Tu ontem tiveste um jantar em que tiveram os teus amigos, os teus colegas de clube, o teu treinador, as entidades lindianas. Tiveste um carinho muito grande. Amanhã partes rumo ao sonho. Qual é o teu estado de espírito? O meu estado de espírito neste momento é de, nos dias que faltam, de conseguir ultimar melhor e preparar o melhor possível para estar na máxima força num momento certo. E foi muito bom ontem pelo jantar porque uma coisa que me estava à espera, me estava à espera de tanta gente, de ver tantos pais dos miúdos. E foi um bom sentir o carinho e o apoio de todos. O que é que um atleta como tu, o que é que pensa quando deita a cabeça e não me fala à noite, se tiver esforço? É sim, o que eu penso é que, nunca penso muito no dia da manhã porque, no final, eu tenho que estar a pensar outra vez no treino que vou fazer. Certamente será um treino duro, mas penso que, essencialmente, se conseguir cumprir os objetivos do treino, se dei um milhão no treino, e que estou a trabalhar bem para o sucesso. Fernando Pimenta, 21 anos, resistente, perspicaz, estratégia, empolho-ritmo. João Ribeiro, 21 anos, potência muscular e força propulsora. São as qualidades que fazem deste K2 português vice-campeão do mundo. Depois de ontem terem falhado o pódio por muito pouco, na final do K2 mil metros, Emanuel Silva e Fernando Pimenta voltaram às águas da Trazona para competir na final do K2, 500 metros. Os portugueses não nos iludiram e conquistaram a primeira medalha para o país, no caso, a medalha de bronze K2, 500 metros. Com destaque para a vitória do Fernando Pimenta, encapam um mil metros. E para Nuno Barros, vencedor no C1 sénior, mil metros. Prometiam estar entre os melhores e foram mesmo os mais fortes. Emanuel Silva, Fernando Pimenta, João Ribeiro e David Fernandes foram os mais rápidos nos mil metros da pista de Zagreb. Diante dos campeões está Fernando Pimenta, o atleta mais medalhado em competições internacionais, e o campeão do mundo Nuno Barros, que afirmam que a motivação e o gosto pela modalidade é o que os move para as vitórias. Pensas, por exemplo, em tudo que foi o teu desenvolvimento no clube, desde que entraste na canoagem até agora, as várias etapas que passaste? Sim, já pensei várias vezes nisso e muitas vezes recordo, porque a vida de um atleta não é só de bons momentos, também passa a pôr maus momentos. Já tive alguns, já tive razões, já tive castigos, já tive mil e uma coisas, já fui obrigado a abandonar provas por causa de não ter condições do barco. Nunca desisti por problemas físicos, mas penso sempre nas primeiras provas que fiz, nas provas em que ganhei, que podia ter ganho e não consegui ganhar por algum erro que eu cometi, que isso é essencial, fazia-nos uma, rever-nos as coisas que correram mal, para que não voltem a correr. E se foi por exemplo o caso da primeira prova que fizeste, ainda cá em Portugal quando eras muito miúdo, em que foste a fã, acho que essa prova não tocou lá muito bem, como disse a tua mãe. É assim, são provas que fui em fã, fui em prado, foram as primeiras provas, em que em prado virei duas vezes, três vezes, virei três vezes. Já tinhas uma alcunha engraçada? É, às vezes batizaram-me como alcunha engraçada, mas isso já foi por outros motivos. Nessas provas, nas primeiras provas virei várias vezes. Nessa temporada eu fiquei em último, assim, vi passar no avião já, foi mesmo assim. Os meus adversários passaram-me todos por mim, se houvesse mais alguma volta para eles dar uma volta de avanço, a minha sorte foi só uma volta, que era só uma prova de uma volta e depois também tive uma alta engraçada, que foi de peça, porque na altura, quando era miúdo, fazia bastantes asneiras e se calhar não pensava no que podia acontecer dessas asneiras com o nome de peça por fazer. Asneiras, por exemplo, aquela em que, e isto é uma surpresa para toda a gente, fizeste um assalto em Ponte Lima a uma pastelaria. Sim, já cometi assaltos, não tive grandes consequências como isso. Fiquei com a fama de fazer um assalto a uma pastelaria, correu bem, consegui obter aquilo que queria. Explica melhor para que não fique doido, isto é uma brincada. Quando era miúdo, tinha uma pastela de brincade, aquelas de água, na pastelaria, disse que queria um bolo. Já era uma pastelaria. Qual era a pastelaria? A pastelaria de Ju, em que a pastelaria, a minha mãe já costumava lá comprar todas as sextas-feiras, costumava lá comprar uns boles. Sim. E a minha mãe, nessa altura, eu fui com ela, mas viu adiante aí o passo e fiz lá um assalto. E qual é que te deram ainda? Te lembras? É, não. Não, não. E não. Tchau, tchau. A tua infância, onde é que ia passar? Tu és natural da Ribeira, não sei se estudaste lá em algum momento o teu percurso de académia, não sei se foi sempre em Bonte Lima, conta-nos um bocado, senhor. Foi a minha infância, do início foi, passei muito tempo com os meus avós no Cal, em que ia com eles, passava o dia todo, partia muito com eles, divertia-me sozinho, ou arranjava uma ideia de fazer alguma coisa quando estava sozinho, como trepar as árvores, trepar as oliveiras e tal em cima, a fazer a minha avó, e a minha avó. Ajudar o teu avó a carregar cebolas? Também, muitas vezes carreguei cebolas e só agora não posso carregar porque nunca estou com ele nesses momentos. Eu estou a perguntar porque ontem a tua avó dizia-me que em determinado momento, tu estavas com o teu carrinho, eras muito pequeno, ia já ajudar o teu avó a carregar cebolas e viraste o carrinho, e as cebolas ficaram todas espalhadas. Ainda te lembras o que é que lhe disseres depois disso? Diz-se que a vida é mesmo dura, porque não é fácil, porque temos que cumprir sempre as coisas. Tu, depois então, se não estudaste na tua freguesia, iaste estudar para o Ponto Vento? Sim, desde novo, tive a parte de infância em que, quando era bebê, passei muito tempo com os meus avós, depois entrei num jardim de infância aqui na Vila, passei para a escola primária da Vila, fui para o ciclo da Vila, depois passei para a secundária, e agora continuo em Ponto Lima, na Universidade de Fernando Pessoa. E como isto é dedicado a um público de Ponto Lima, quais foram as pessoas que te acompanharam desde a primária até ao fim do secundário? Será que foi alguém especial? Foram muitos professores. A primeira professora que eu acho que ficou mais gravada foi a professora Isabel, da primária, que foi a minha primeira professora mais a sério, em que tive quatro anos com ela, muito bons, porque se calhar foi aí que comecei a ter mais regras e mais disciplina, foi ela que começou a dar os primeiros castigos na escola, e foi alguém que me ajudou bastante em termos de pessoal. Estou a pensar em saltar. Não, prefiro a andar de pé no outro. E o Conner tinha os meus que? Treze, foi a partir dos treze anos até os dezesseis, posso dizer que os domingos todos de verão passavam no meu clube. Fazíamos ali um grupinho de quatro, trabalhávamos ali seguido, até às seis horinhas, e depois, o que é que fazíamos? Arranjava sempre um ou outro inglês que nos desse mais brujetas, ou juntávamos mais um dinheiro um e do outro, íamos comprar um lanche, estávamos ali até à noite, até às nove da noite. E este concurso, pode ser, é um, tu conheces muitos rios, o que é que achas daqui do concurso de Ponta Barca a Ponta Lima? É assim, é um, do Ponta Barca a Ponta Lima, tem, faz-se bem, para quem não está habituado também é porreiro, tem uns rápidos, para subir um bocado a adrenalina, quem gosta da adrenalina, e depois tem uma zona mais bacata, que é a partir da Ribeira até mesmo até a Ponta Lima, mas depois há sempre outras opções para poder fazer uma descida, que pode terminar na esmerieira, por exemplo. E é seguro? Vão sempre canoistas-experientes, ou nada? Sim, nas descidas vão sempre monitores, sempre equipados a rigor, com capacetes, coletes, as pagueias, barcos que estão no top, que são os melhores barcos para fazer descidas e para andar no mar, que são barcos que nunca vão a fundo, servem sempre de fotuação, para quem não sabe nadar, também tem o colete, o capacete protege sempre, e também temos material para fazer descidas de inverno, temos os fatos neoprene, temos também bicicletas para o lugar, quem quiser vir a experimentar aqui as eco-vias do Ponte Lima, temos bastante material agora para o povo português, e para os lindianos poder nos oferecer aqui da natureza lindiana. Na primeira corrida, este é o português Pimenta, que vimos schierado pelos português também no K4, mas a este ponto, entre outros, se é espremido hoje, e deve enfrentar também esta final, que para ele é, seguramente, muito importante, para Fernando Pimenta. Antes da canoagem, sei também que praticaste natação, vi na entrevista que deste à Sport TV, mas depois houve alguma coisa, ou algum momento, que te fez pensar em vir para a canoagem. Qual foi o momento? Foi no início do verão, como estamos agora, início de julho, em que eu andava na catequese, tínhamos aos domingos, tínhamos catequesa, tínhamos alguns passeios até à Avenida dos Peláticos, e vi os meus colegas a treinar, não tinha nada o que fazer durante a semana, achei que seria uma boa atividade para mim, perguntei ao meu pai, pedi ao meu pai para se informar como é que aconteciam as coisas, como é que me podiam inscrever, fazer, aí sou o que havia às férias desportivas do clube, como agora existe, e que tem muitos miúdos, inscrevi-me, ao início fui um bocado a receio, porque tinha medo de virar no barco e ficar preso, mas é uma coisa natural, uma pessoa que cai, é como que a bicicleta é logo quase projetado, e achei muito engraçado, foi o primeiro ano que não concilia a natação com a canoagem, mas depois comecei a ver que gostava mais de canoagem do que para a natação e optei-me pela canoagem. Eu ouvi dizer é que tu tiveste que negociar com a tua avó para poderes ir para a canoagem, um bocado. Por mais nada da catequese. Também, também, tive que negociar um bocado com a minha avó por causa da catequese, que ela é bastante religiosa, comecei a faltar à catequese porque comecei a empenhar cada vez mais na canoagem e, claro, como exige muito tempo a canoagem, tive mesmo que optar também pela canoagem. Depois também tive a minha avó que tinha aquele receio de eu virar e ficar preso no barco, de chegar muitas vezes às salas quase da noite, chegava às 9 da noite, 10 da noite a casa, e ela via que eu não tinha vida para além disto, mas ela agora já sabe que é que o meu futuro passe algum bocado por aqui e fique compreendente, e acho que deve ser umas boas decisões. Provavelmente o melhor atleta da canoagem de sempre e talvez o maior desportista português era o maior desportista da atualidade. Eu, para não esquecer nada, porque depois vamos ter algumas surpresas durante a noite, queria agradecer a presença de todos, aos atletas, às pessoas que são os nossos amigos que nos ajudam diariamente, às entidades, às várias entidades, às várias empresas, à comunicação social e principalmente aos pais que cada vez mais colaboram connosco, que estão presentes, ajudam, e isso foi notório nesta gala, nesta festa. O que mais me alegrou foi o envolvimento dos muitos pais que tiveram. Eu não vou fazer aqui grandes referências porque todos conhecem o Fernando, e também porque sou despeito de falar do Pimenta, mas posso-lhes dizer que estes últimos quatro anos foram, para mim, um orgulho muito grande, trabalhar como atleta, com as características dele. Nós, o Pimenta, foi, já em 2015, foi ter resultado de excelente ano, mas para enquadrar, em 2008, fui aos Jogos Olímpicos, a Pequim, ver os Jogos como convidado. Recorda-me que das primeiras coisas que me disse, mal chegou, disse, Lucas, eu quero estar nos próximos Jogos Olímpicos. para quem vai sair, o peito. Estar em 2015 entre 15 metros e a semana passada, em depois de 15 metros, que estamos terminando em acesso ao ano, e si? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.